de uma região que, por muitos e muitos anos, foi tratada como o patinho feio da nação, que precisava receber ajuda, muitas vezes as ajudas eram dadas como migalhas a um povo sofrido. Hoje mais não, senador Aníbal. Nesta última década, ocorreu no Brasil uma considerável mobilização, mobilidade social com a ascensão de 32 milhões de brasileiros às categorias A, B e C. Neste período, o perfil socioeconômico do país mudou. Neste contexto, a principal novidade, o fortalecimento da classe C, famílias cuja renda domiciliar oscila entre R$ 1.126,00 e R$ 4.854,00. A classe C hoje detém 46,5% da renda nacional e são 19 milhões de pessoas que saíram da pobreza numa experiência de mobilidade social sem precedentes na história do Brasil. Por outro lado, tem caído sistematicamente a diferença entre salários de São Paulo e do resto do país. A queda da desigualdade regional é inédita, não tendo fato similar nos últimos 50 anos. O modelo de desenvolvimento econômico centrado no fortalecimento e na expansão do mercado interno é o grande responsável por essa mudança de perfil na qual o Nordeste agora se desponta como a mais brilhante joia da coroa. Durante muito tempo, a imagem do Nordeste se associou à miséria e à desigualdade, com uma economia pouco desenvolvida e bastante atrasada em relação aos polos dinâmicos do país. Hoje, com muito orgulho, é possível afirmar que o Nordeste atravessa uma mudança histórica, deixando de ser o patinho feio da economia brasileira. O fenômeno é explicado com base no tripé, transferência de renda por meio do Bolsa Família, forte, contínuo e permanente aumento do salário mínimo e investimentos em infraestrutura. Estes ainda muito aquém do que esperamos. Vindo os princípios...